Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Qual é o melhor, o Gold ou o Platinum? Qual a diferença de um para o outro? O Nubank Gold é melhor que o Nubank Platinum? O Platinum é melhor que o Gold? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o Nubank tem duas versões de cartões, todos pela bandeira Mastercard, sendo o Gold Mastercard e o Platinum Mastercard. Cada um tem um perfil diferente para adquirir esse cartão. O Nubank começa a emissão dos cartões para os seus clientes na variante Gold. O que é a variante Gold, Leandro? É quando você recebe o cartão do Nubank e tem os benefícios da bandeira Mastercard Gold. E os benefícios são da Mastercard e não do Nubank. Todos os benefícios que eu vou falar aqui para vocês, não é o Nubank que controla os benefícios, e sim a bandeira Mastercard. Tá certo? E se eu quiser receber o cartão Platinum, ou se o Nubank achar interessante me ofertar o cartão Platinum, então ele vai vir aqui com o benefício do cartão bandeira Platinum. Atrás do cartão vem escrito Platinum. Tá certo? Mas Leandro, o que significa isso? Gold e Platinum? Para que serve? Vou explicar para vocês. Bem, quando o Nubank aprova para você o cartão e ele emite o cartão Gold, esse é um cartão que geralmente é para todos os seus clientes quando abre a conta com o Nubank. E os benefícios do Mastercard Gold são esses que eu vou mostrar para vocês. Você participará do programa Mastercard Surpreenda. Você compra um e ganha outro. Você vai entrar no aplicativo Mastercard Surpreenda, vai cadastrar o seu cartão Nubank Gold e vai procurar os estabelecimentos onde tem essas promoções. Pode ser compra um tênis e ganha outro, compra uma sobremesa e ganha outro, compra um prato de almoço e ganha outro prato de almoço, pega um prato na janta e ganha outro prato na janta e assim vai. O Surpreenda, você compra um e ganha o outro, tá certo? Proteção de compra. A sua compra, caso tenha sido feito com o cartão Nubank Gold, ele fica protegido, a sua compra, por danos ou roubo durante 30 dias, no caso, variante Gold. Proteção de preço. Caso você tenha comprado um produto e alguns dias depois você viu que o produto seu está menor do que o que você pagou, em até 30 dias você pode solicitar um reembolso da diferença do valor que você pagou, da diferença que você encontrou o produto entrando em contato com o cartão Mastercard Gold. Não é com o Nubank, é com a central da Mastercard, tá certo? Seguro garantia estendida. Comprando com o seu cartão Mastercard Gold, você terá o seguro garantia estendida. Comprando um produto, geralmente ele tem um ano de garantia pelo fabricante, quando vencer esse um ano de garantia pelo fabricante, você terá mais um ano pelo cartão Mastercard Gold. Mastercard Global Service. Caso você viaja para o exterior e tenha o cartão aí perdido ou roubado, você tem uma central 24 horas no exterior para você falar com eles e solicitar a substituição do cartão emergencial, tá? E para isso, você terá o telefone da Mastercard Global Service. Esses são alguns dos benefícios do cartão Mastercard Gold. Agora vamos ver os benefícios do cartão Platinum. Vai viajar? Seguro de viagem Mastercard Platinum. É, você terá direito a um seguro de viagem para você, né? Caso você compre com o cartão Platinum do Nubank, tá? No caso, nós estamos falando desses dois cartões. Então o benefício é da Mastercard Platinum e não do cartão Nubank. Mas aqui nós estamos comparando os dois cartões. Qual a diferença de um para o outro? Então se você vai viajar, você vai entrar aí no site da Mastercard. escolha o cartão que você tem em nível Platinum e cadastre a sua viagem neste site, que é o bilhete seguro AIG. Você vai entrar no site, né? Neste portal que eu estou mostrando, cadastrar o seu bilhete que você comprou com o cartão Platinum Bank e terá a proteção de seguro de viagem da Mastercard Platinum, tá certo? E aí você terá acesso a todas as informações do seu seguro de viagem. Mastercard Concierge. Você vai ligar no telefone atrás do seu cartão e vai pedir o consultor de viagens. E eles vão cotar para vocês hotéis, translado, upgrade aí de categorias e tudo mais dentro do consultor de viagem Mastercard Concierge. Seguro automóveis. Alugando um carro com o seu cartão Platinum Mastercard do Nubank, você terá aí o seguro de veículo, né? Que é o seguro de automóveis do Mastercard Platinum, tá? E terá as seguintes coberturas. Ao alugar um carro com o seu cartão, você tem acesso a cobertura por danos causados por colisão, roubo ou incêndio acidental. E também você terá o portal aí, caso queira, clicando no site www.mastercard.com.br. Clique no cartão Platinum e vai ter aí todas as informações para vocês, tá certo? Ofertas internacionais. Reembolso em compras em alguns estabelecimentos nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Basta pagar com o seu cartão na moeda original do país e você receberá a oferta anunciada. Price Cities. Viva uma experiência incríveis no Brasil e ao redor do mundo. É só escolher a experiência que você quer viver, gastronômica, turística, esportiva e etc. E reservar sua data. Global Service. Mais comodidade na sua viagem ao exterior com assistência 24 horas para comunicar perda ou roubo ou solicitar a substituição emergencial do cartão no telefone 0800-891-3294, opção 3. E surpreenda a Mastercard, compre um, ganha outro conforme eu também falei no Mastercard Gold, tá? Então esses são os benefícios do Platinum. Agora, qual é o melhor, Leandro? Logicamente, cada um tem um benefício diferente do outro, né? O Platinum, você viu que é mais voltado para quem viaja, né? O Platinum é aquele perfil de pessoas executiva ou pessoas que viajam aí duas, três, quatro vezes por ano e necessita de um cartão com benefícios bons. Uma por quê? Um seguro de viagem, quando você faz uma cotação nos bancos aí, não sai por menos de 300 reais, né? Então quando você olha aí um seguro de viagem, o cartão ele cobre isso para você, tá? Então o cartão Platinum é mais voltado para um perfil que busca viagens, ter uma experiência mais agradável com o seu cartão Platinum. Se o cartão Platinum do Nubank tivesse pontuação, o Platinum seria a melhor opção. O cartão Platinum geralmente pontua 1.5 a 1.8 por dólar gasto, tá? Nos grandes bancos e nas instituições financeiras onde tem programa de pontos. E o Gold geralmente pontua 1 ponto a 1.3 por dólar gasto. Quando você olha, no geral, o cartão Platinum tem mais benefícios e a pontuação é melhor. Neste caso, o Nubank não tem essa diferença entre o Gold e o Platinum em pontuação. Uma por quê? Se você quiser entrar no programa de pontos do Nubank, você tem que pagar o Hero, não é de graça. Então você teria que pagar o programa de pontos, tá? Que seria 1 por 1. E neste caso aqui, os benefícios dos cartões são do Platinum e do Gold pela bandeira Mastercard e não do Nubank. Os três melhores benefícios do cartão Gold seria a proteção de preço, proteção de compra e o seguro garantia estendida. Esses seriam os melhores para a versão Gold, tá? Já o Platinum teria os benefícios como concierge, né? Seria ótimo para quem viaja. Seguro de viagem, que seria ótimo também. Seguro de automóveis, que é excelente. Ofertas internacionais, que também seria excelente. Então quem tem o Platinum viaja e usa esses benefícios, ó, show de bola. Além também do Mastercard Platinum tratado de Shein, que é muito legal também. E outros benefícios que o Platinum tem muito fortes aí para a variante do cartão. Então o Platinum seria um cartão mais superior que o Gold, tá? Tanto é que o Nubank não oferta ele para qualquer cliente. Para ter um cartão Platinum tem que ter o perfil do Nubank, né? Que é para o cartão Platinum. O Nubank só está entregando o cartão Platinum para clientes que tem o perfil para ter o cartão Platinum, né? Se você ligar lá e falar, ah, eu queria o cartão Platinum, eles vão fazer uma análise e verificar se você é apto ou não a ter o cartão Platinum, tá? Além dele ser mais caro pela bandeira, ele não é para qualquer cliente ter esse cartão. Por isso que o Platinum não é dado para todo mundo, tá? E de outros bancos a mesma coisa. Você pode ver que a maioria das pessoas consegue um cartão Gold inicial ou um Standard Internacional, mas o Gold e o Platinum, ele está no próximo nível, né? O Gold é um ótimo cartão, mas o Platinum é superior, né? Então você teria aí depois do Platinum um Mastercard Black, por exemplo. Então as variantes dos cartões, se o Nubank tivesse, começaria lá com o Internacional, depois o Gold, o Platinum e depois um Mastercard Black. Internacional, Gold, Platinum e Black. Mas o Nubank só trabalha com Gold e Platinum, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo de hoje, referente às versões Gold e Platinum do Nubank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Professor João, um grande abraço. Vaninha Only, um grande abraço. Marcelo de Oliveira Costa, um grande abraço. Zahia Lima Santos, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha amiga, um grande abraço. A todos vocês membros e inscritos do nosso canal e aos nossos amigos do grupo do WhatsApp Alta Renda, um abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.